Porquinha Porquinha, porquinha Foi passear Chega a vaquinha E começa a cantar Porquinha, porquinha Foi passear Chega uma ovelha E começa a cantar Memê, memê, memê Memê, memê, memê Porquinha, porquinha Foi passear Chega o seu galo E começa a cantar Ki, 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 ki Porquinha, porquinha Foi passear Chega o papaga E ele começa a cantar Porquinha, porquinha Chegou de passear Cansada e deitada E apagou Porquinha, porquinha Foi passear naquela fazenda